Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês mais 20 espécies de plantas suculentas. Então desde já eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você ser notificado. E lembrando que eu vou estar apresentando mais espécies aqui no canal, muitas espécies de plantas suculentas raras e de cactos. Então já deixa o like e se inscreve no canal para vocês não perder as novidades que eu vou estar postando. Beleza? É isso aí pessoal, que Deus abençoe a todos e vamos para a apresentação das espécies. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal